Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car É rapaziada, o sardo, ó, tá chique o negócio né Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, a qual nós falamos sobre miniaturas e carros Claro, falamos entre aspas, né, porque nós mais mostramos do que falamos, né Mas é um belo canal, espero que vocês curtam, tem muitos vídeos legais aí, façam um tour no canal Pode fazer que vocês vão gostar, né, às vezes vai ter uns vídeos de minha boca, dos muitos da hora Mas tem coisa boa aí, procura aí que vocês vão gostar Encontros de carros, é, encontros, é, não, de miniatura já não teve, mas um dia quem sabe, né Temos vídeos, né, de carros, projetos de carros, é, muitos vídeos de miniatura, muitos miniaturas diferentes Miniaturas de loja, é, visitas em loja Galera, é um canal aí, se vocês deram uma olhadinha aí, tá tranquilo, vale a pena Vocês vão achar muita coisa legal aí neste canal Dá uma olhadinha também nas playlists, tem muita coisa também bacana lá, né Às vezes até facilita pra vocês estarem dando uma olhada, conhecer o canal melhor É isso aí, façam o tour que vocês não vão se arrepender Galera, vamos pra esse vídeo que tá muito legal hoje Muito obrigado pelos likes, pelo todo apoio, carinho Pela ajuda de vocês, né, muitas vezes tem coisas que eu não sei, aí vocês comentam e falam É, contam histórias, é, às vezes vocês sabem, cara, aqui a gente é, somos uma comunidade, né E eu não sou o dono da verdade, então tem muitas coisas que eu não sei, vocês ajudam É, contando, enfim, ampliando o nosso conhecimento, não só o meu, mas de todos que lê os comentários ali Então obrigado a todos pela participação Galera, vamos lá que este vídeo está muito legal Fiquem com o vídeo Fui! 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 É, rapaziada, trouxemos este belo Fiat Uno da escala 1x32. Ele é de uma coleção, eu não sei o nome dessa coleção, eu não lembro, porque já faz um bom tempo que saiu, deve ter uns 3, 4 anos que saiu essa coleção. E ela é das bancas de jornal, mas ele abre as portas, é bem bacana, tá galera? A gente vai estar vendo em detalhes, esta bela miniatura, galera, vocês ouviram um barulho de fundo aí que está tendo obra aqui, construção? Infelizmente a gente precisa gravar e não dá para aguardar o silêncio, né? Então está um pouco de barulho aí, eu peço perdão a vocês. Mas eu creio que vai dar para a gente ver aí, analisar, vocês vão gostar de ver esta bela miniatura. Galera, ela é da loja Puro Hobby, eu não estou com a informação aqui do valor desta miniatura. Mas pela qualidade dela, eu não vou chutar, não vou chutar preço não. Dá uma ligadinha, o converso pelo WhatsApp, vai estar tudo aí abaixo na descrição do vídeo. As informações da loja, tá? Se você se interessou, tem não só Uno, mas tem algum, tem Fiat 147, tem outras miniaturas lá, desse mesmo padrão, tá? Então dá uma ligadinha lá, ele pede fotos, eles mandam lá para vocês. O Brunão vai te atender com muito carinho e respeito, vai te dar uma bela atenção. Então vai dar a pena lá. Se você já gostou, quer adquirir sua miniatura, é só entrar em contato, dá uma olhadinha aí, vai ter uma setinha aí abaixo, deste labinho. Abre lá, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, para adquirir as informações da loja, tá bom? Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Qual o Uno, não? Olha lá, ó. Uno 1.5R, olha só que legal, e quem não lembra desse Uno? Não saiu muito não, né? Era o esportivo da época, e quem substituiu ele, sei lá, eu estou enganado, foi o Uno Turbo, é, rapaziada. Uma bela miniatura, né? Ó. Bonitoninho, hein? Tinha uma amiga minha, que o pai dela tinha um olhinho desse, nossa. Era legal pro caramba, muito bonito. Só aqui, né, que infelizmente é pintado, poderia ter um acrílico, ficaria bem mais real, né? Não sei como tá nas câmeras aí pra vocês, mas olhando daqui, uma bela miniatura, viu galera, é bonita. Olha que legal, para-brisa, né? O setor visorzinho, ó, pequenininho, mas tem. Olha lá, ó. Os detalhes por dentro são bem legais, ó. Pode ver que não é tão escroto assim, né? Que tem umas que é bem artificial, né, por dentro. Lá o volante mesmo do Uno. Bastante coisinha bacana aí. Que dá pra ver, né? Então, pô, não é uma alta qualidade, assim, né? Igual a escala P43. Mas tem uma bela, né, ó, símbolo da Fiat. Tem uma bela qualidade, entendeu, pessoal? É legalzinha. Pra quem gosta de colecionar essa escala. Tem até um Monza que eu ganhei do Eric. Também é muito legal dessa mesma escala. Então, assim... É... Posso dizer que, dependendo da miniatura, É até melhor do que as outras da mesma escala, tá? É... Qualidade legal essa miniatura. Olha só lá. O escrito Fiat Uno. Aqui não fala a escala. Mas pelo tamanho tudo. Abre as portas, né, ó. Não, não tem... Não, não tem... Flexão. As rodas giram livres de borracha. Mas é um pouquinho só inferior da escala P43, tá, pessoal? Mas é uma bela miniatura pra você tá adquirindo. Vou pegar rapidinho o Monza que o Eric me deu, Só pra vocês darem uma olhada na qualidade. Ó, esse aqui é meu, tá, galera? Não está à venda. E não tem lá. Mas, ó, olha a qualidade que legal. Só as letras que estão um pouquinho maior, né? Que a miniatura. Poderia ser menor. Mas, ó. Olha a qualidade. Ó. É bacana, entendeu? É o que eu falei. Não é de mau grado, não. É... Tem miniaturas da escala aí. São bem mais... Da mesma escala, né? O P32 são bem mais inferiores Que essa daqui, ó. É isso. Obrigadão, Eric. Por essa miniatura. Olha lá, ó. É boazinha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E... Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.